A Polícia Militar de Rio Branco e Chapuri, juntamente com o Projeto Amigos Solidários, realizaram nesta quinta-feira 28 a entrega de cestas básicas às famílias que estavam passando por dificuldades aqui em Chapuri. A ação aconteceu no bairro Constantino e no bairro Laranjal. Já foram entregues também nos municípios de Rio Branco, Senador Guiomar, Bujari e Porto Acre, totalizando assim mais de 1.300 cestas básicas entregues a várias famílias por conta da Covid-19. Essa ação tem o apoio do DJ Alok, Projeto Fraternidade Sem Fronteiras e Três Corações. Esses são os parceiros do Projeto Amigos Solidários e da Polícia Militar. Essas e outras notícias você confere aqui na TV Chapuri.